Olá, meninas e garotas! Pessoal, aqui estão dois dos nossos exercícios de hoje. Dois dos nossos exercícios de hoje, o exercício número 3 e o número 4, certo? Estes dois estão na página 17, na página 17. O exercício número 3, nós temos duas imagens sobre o café da manhã. Só que um breakfast é dos Estados Unidos e o outro breakfast é aqui do nosso país, do Brasil, certo? Então, para nós estarmos fazendo esta atividade, nós precisamos pegar dois adesivos que estão na página 97, na página 97, que são estes dois aqui. São two flags, duas bandeiras. Uma é a bandeira dos United States, dos Estados Unidos, e a outra é a bandeira do Brasil, certo? Depois que você pegar os stickers, nós precisamos colar eles nestes espaços aqui, nos quadradinhos ali. Então, para nós identificarmos qual breakfast é de cada país, é só observar um alimento especificamente. Aqui no nosso país, nós temos por hábito comer o pão francês, né? Que também é conhecido aqui por nós como cacetinho, aqui no Rio Grande do Sul. Então, a figura que tem este pãozinho é a figura do breakfast do Brasil. E a outra figura é a figura do breakfast dos United States. Então, nós sabemos que este aqui é o cacetinho, né? O pão francês. Então, nós vamos colar a flag do Brasil aqui e a outra flag do United States ali em cima, certo? Percebam que nessas figuras só temos alimentos que são healthy, que são saudáveis e que são muito importantes de nós comermos para ficarmos bastante saudáveis, com bastante energia. Nós temos ali fruits, temos frutas que são muito healthy, muito saudáveis. Temos também cereals, temos também natural juice, sucos naturais. Então, lembre-se de que sempre na hora de você fazer o seu breakfast, escolha por alimentos que são healthy, alimentos que são saudáveis e que vão dar para você bastante energia e disposição. Agora, no nosso exercício número 4, é um exercício de match, né? De ligar, de relacionar uma figura na outra. Esse exercício é sobre 3 greetings, sobre 3 cumprimentos, que é bom dia, em inglês, olá e tchau, certo? Então, bom dia, nós sabemos que é good morning, olá, nós sabemos que é hello e tchau, nós sabemos que é goodbye, ou somente bye-bye. Então, nós só precisamos ligar para estar relacionando uma figurinha na outra, esses 3 cumprimentos. Bom dia, good morning, olá, hello e tchau, goodbye. Agora, nessa atividade aqui, que está na page number 18, na página 18, é uma atividade sobre like, sobre o que você gosta de comer, like, e o que você don't like, o que você não gosta de comer. Essa atividade aqui, na nossa primeira ou segunda aula, logo que nós começamos a usar o livro, Tivemos alguns aluninhos que já tinham terminado as atividades do dia e que tinham pedido para fazer essa atividade em aula. Então, pode ser que você seja desse grupo de alunos. Agora, a teacher não vai lembrar quem são os alunos e de qual turma especificamente eram, porque são 5 turminhas. Mas se você já fez essa atividade, não tem problema. Mas temos alguns aluninhos que não fizeram, certo? Então, o que nós precisamos fazer? Precisamos pegar essas figuras aqui, essas aqui nós precisamos recortar, certo? Cut. Elas estão na page 81, na página 81, certo? Você vai recortar elas, é apple, banana, orange, milk, bread, cereal, egg, pancake e honey. São esses alimentos aqui. Você vai pegar eles e todos aqueles que você like, que você gosta de comer, você vai colar aqui. E os que você don't like, não gosta de comer, você vai colar aqui embaixo, certo? Se por acaso você fez essa atividade em aula, não tem problema. Se você quiser, pode estar fazendo também um draw, um desenho, sobre the foods that you like to eat. As comidas que você gosta de estar comendo, certo, galerinha? Bye, bye.